9h19, o Vitor, temos aí a festa de Arandu no ponto aí, entre 24 e 31 de dezembro em Arandu acontece o evento de final de ano, há 7 anos foi criado para promover turismo e recriação em Arandu no final do ano, período em que o município recebe muitos turistas, mas outro ponto também bastante importante é que durante esses eventos os shows são realizados, olha só que legal, somente com artistas da cidade, dando oportunidade para que eles mostrem o seu talento, é uma festa de final de ano, ali tem o cartaz, você que está acompanhando pela internet, pelo Facebook ou pelo Youtube, é o fim de ano de 2019, promovido pela Prefeitura Municipal de Arandu, tem show sempre do dia 24 até o dia 31, a partir das 8 da noite, e também vai ter uma, vai ter corrida, corrida da virada no dia 28 que eu estou vendo aqui, 28 de dezembro, olha lá, corrida da virada, largada às 8 horas da noite, então também tem para os atletas, mas, exato, tem a parte esportiva, mas a parte cultural e a parte assim que dá a força para o artista, né Gabriel? Excelente, excelente, né, do dia 24 ao dia 31, uma semana aí. De uma lacuna que a Varé deixou, né, porque a Varé não faz nada nessas datas, a não ser a São Silvestre no dia 31, e assim, a Varé já perdeu o carnaval, que não somos o principal carnaval que temos aqui na nossa região, e agora a Arandu com essa excelente iniciativa, eu acho que... Excelente iniciativa, doutor Júlio. E um custo baixo, né, como o Varé falou, nós temos aí o que, duas coisas ao mesmo tempo, nós temos a promoção dos artistas locais, e também temos um custo muito baixo para a cidade, então nós temos duas situações com uma iniciativa que é planejada, pensada, parabéns no município de Arandu. Muito bem, isso mesmo.